Rapaz. Ô, John, ajuda aqui, John. Calma aí, filma aí, que eu quero te ajudar, vai. Toma, eu preciso pegar no celular. Perdeu o celular, pô. Não. Como é que tem isso aqui? De ladinho. Isso, né? Olha primeiro pra você ver, ele tá quase no buraco, tá vendo? Tá piorando esse tração. Mas é verdade. Aqui, ó, bate nele. Tirou do buraco? Aham. Agora puxa. Tá dentro? Aí, Marco, puxa ele, tá no buraco. Você tá encostando. Aí, Marco, encostou, encostou. Puxa, Marco. Bota pra cima, Marco. Eu tô tentando puxar, não tá saindo. Levanta o cabo, Marco. Não tá saindo. Não vai, Marco. Esquece, não vai sentar ali. Gente, tem que puxar. Ele tá pra dentro do buraco. Caralho, fudendo. Agora vocês são dois homens. Puxa esse fogão aí do lugar, gente. É muito duro. Então... Tchau.